Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Muitas informações hoje, viu? Muitas informações. Eu já peço então para você curtir e compartilhar, que é muito importante. Pois bem, a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, pediu ao Ministério Público Federal a prisão preventiva de Bolsonaro, por três situações que podem desembocar de fato e de verdade na condenação de Bolsonaro. Primeiro, tráfico internacional de armas. Em outubro de 2019, Bolsonaro ganhou de presente das Arábias um fuzil e uma pistola. E ele entrou no país, ele entrou no Brasil sem declarar essas armas, sem registrar essas armas. E de fato, de verdade, pode ser considerado sim tráfico internacional de armas, até porque o fato dele ser presidente à época não o blinda, notadamente agora que não tem mais o cargo. Ela também pediu a prisão pelo crime de peculato, que é uma espécie de corrupção dentro da administração pública. São atos criminosos contra a administração pública em relação a apropriar-se de um bem público, que ocorreu exatamente em relação a, notadamente, as joias descobertas e ganhas pelos Emirados Árabes, que pelo seu alto valor deve ser incorporado, ou deveria ter sido incorporado, ao patrimônio do Estado brasileiro e não ao patrimônio pessoal de Bolsonaro. Notadamente, essa notícia crime, esse pedido de prisão de Bolsonaro, se deu no contexto da descoberta de novas joias. Se descobriu novas joias ali na fazenda, no sítio do bolsonarista, ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. E, coincidentemente, é a 100 metros do condomínio onde mora Bolsonaro. Foi encontrado ali mais cinco joias de altíssimo valor, que não foi estimado ainda. Por que não foi estimado o valor? Porque Bolsonaro não entregou para o acervo do Estado brasileiro, não entregou para o registro público. Ele se apropriou desses presentes ganhados, enquanto presidente, ali dos Emirados Árabes, tá? Refere-se a esculturas de ouro, cravejadas de diamante, de esmeralda, a um relógio de mesa, bem como ali um censário, parece. Uma coisa assim. São mais cinco joias descobertas de altíssimo valor, que será estimado pela Polícia Federal. E isso foi descoberto pela Polícia Federal e essas joias já foram apreendidas no sítio de Nelson Piquet, lá em Brasília. Pela Polícia Federal. Então, dentro desse contexto todo de apropriação, que refere-se ao crime de peculato, ao tráfico internacional de armas, e, consequentemente, a partir dessas condutas, pelo ato de improbidade administrativa, a deputada federal Luciene Cabalcante, do pessoal de São Paulo, pediu a prisão preventiva de Bolsonaro para o Ministério Público Federal. O que esse pessoal tá esperando pra prender Bolsonaro? Gente, já tem provas materiais, já tem tudo, tem investimento. Estão esperando o quê? Precisa dar um baça nessa situação e trazer uma resposta à sociedade. E isso serve até como uma forma de educar, pedagógica, mostrando que no nosso país não existe impunidade. Pelo contrário, que a justiça é realizada no caso concreto. E Bolsonaro precisa dessa reprimenda e a sociedade espera essa resposta. Até quando? Vamos esperar pra que realmente haja as autoridades no sentido de mandar prender mesmo. Bolsonaro cometeu muitos crimes. O presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, marcou uma nova data, a princípio tinha marcado agora, mas já marcou uma nova data, para o julgamento de Bolsonaro ali no Tribunal Superior Eleitoral em relação a crimes eleitorais. No caso, por abuso do poder político, nesse caso, porque tem 16 processos lá. Esse é o primeiro. Abuso do poder político, em que ele convocou, convidou embaixadores de outro país, fez uma reunião ali no Palácio, para atacar o sistema eleitoral, as urnas, e colocar em xeque toda a nossa democracia, consequentemente. Notadamente, porque ele não tinha e não tem até hoje nenhuma prova dessa situação. Porque se tivesse alguma prova, Bolsonaro... Vamos parar pra pensar, principalmente você que é bolsonarista e que não caiu na real ainda. Se Bolsonaro tivesse uma prova, uma prova de fraude no sistema eleitoral, isso seria bastante para defendê-lo diante desse processo, por exemplo. Só que ele não tem, ele não tem. Sabe qual é a defesa de Bolsonaro dentro do processo? Ai, vocês não entenderam. Ai, não é bem assim. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Ai, eu tenho a prerrogativa de convidar. Ai, eu não ataquei as urnas. Ai, eu não coloquei em xeque o sistema eleitoral. Se ele tivesse uma prova, que seja, ele se defendia, mas ele não tem. E dizia roubos e arrotos autoritários para enganar as pessoas, para levar as pessoas, no que foi o dia 8 de janeiro, em que as pessoas se levantaram contra o sistema democrático, entendendo que o sistema não era justo. Por quê? Porque acreditou no grande incitador desse ataque que foi Bolsonaro. Bolsonaro, de fato e de verdade, o autor intelectual pelo ataque do dia 8 de janeiro, que inclusive é outra investigação que ele responde. Então, Bolsonaro mentiu. Bolsonaro incitou ao ódio, à violência, enganou, mentiu, propagou desinformação. E tudo isso, meu querido, tem consequências, e consequências graves, não só para as pessoas, bem como para toda a nossa nação, para o país. Esquiçá o resultado do dia 8 de janeiro, que aquilo ali não foi um ato isolado, foi apenas um resultado advindo de uma sequência de atos concatenados, propagados pelo chefe Mor, Bolsonaro, e por outros, por outros também. Então, dia 22 será o julgamento de Bolsonaro ali no TSE, e virar a sua inelegibilidade. Não tenha dúvidas disso. E esse é só o primeiro. Tem mais 15. São 16 ao todo ali. E dentro desse ambiente aqui de cassação, lembra do Deltan Dallagnol, né, meu querido, minha querida? Pois é, o procurador da Câmara de Deputados Federais comunicou a Arthur Lira que não compete à Câmara de Deputados Federais, ao legislativo, contestar uma decisão judicial. A decisão judicial só deve ser cumprida. Logo, hoje, possivelmente, Arthur Lira vai fazer a reunião ali com a mesa diretora para a formalização da cassação de Deltan Dallagnol. Leia-se. Não cabe ao legislativo contestar uma decisão judicial. Cabe apenas cumprir. Foi esse o parecer do procurador ali da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. Toma. Mas, não é só esse que tem que ser cassado, não, gente. Não é só esse, não. André Fernandes, que era investigado pela Polícia Federal como incitador ao golpe, ao atentado dia 8 de janeiro. A Polícia Federal já concluiu o seu inquérito policial. Já mandou o seu parecer o inquérito para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e entendeu que André Fernandes cometeu o crime de incitação ao atentado violento ao Estado Democrático de Direito, bem ao atentado ao regular exercício dos poderes constitucionais. Isso foi enviado ao Procurador-Geral da República e deve ser o próximo a ser cassado. André Fernandes. Inclusive, hoje, hoje, na Comissão Parlamentar de Inquérito, vários deputados fizeram um requerimento solicitando o afastamento de André Fernandes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como que um investigado, cuja Polícia Federal já entendeu que participou e cometeu crime incitando o atentado violento ao dia 8 de janeiro aos três poderes, pode participar de uma comissão parlamentar de inquérito em que se busca alcançar os responsáveis pelo golpe. E lá, eles disseram que não podem afastá-lo. Que não podem afastá-lo, que ele, enquanto parlamentar, tem direito de participar da CPMI. Isso é um tapa na cara de toda a sociedade. Mas eu também fico revoltada. Como é que votam no sujeitinho daquele? A gente tem que parar e se conceitizar também, gente. Pelo amor de Deus. Vota num cara daquele lá, num lacrador que só faz videozinho lacrando, que inventa situações, que inventa narrativas pra enganar, pra desinformar, tudo pra lacrar. Tenha santa paciência. Só que ele vai responder. Ele vai responder e vai ser cassado. Carla Zambelli também já tá ali sendo investigada por fraude nas suas contas eleitorais. O Nicole, a Nicole lá, também já tá sendo investigado também por uma questão de uma empresa fraudulenta que usou ali de expedientes pra arrecadar, pra dizer que ajudou na campanha. Toda essa situação tá sendo investigada. Tão na fila. Mas um que tá na fila e que eu vou dizer pra você que deveria ser decretada a prisão preventiva hoje é Sérgio Moro. Se a narrativa e a fala de Tony Garcia for verdade, que eu expliquei no vídeo de ontem em relação à festa da cueca e da chantagem que Moro fez aos desembargadores do TRF4 para, por exemplo, condenar Lula, Moro tem que ser preso imediatamente. Mas não para por aí, não. Hoje tem mais uma. Sabe a gravação? A gravação do áudio, do telefone, que segundo Sérgio Moro, que segundo o desembargador Marcelo Musseli, seu filho, seu filho que é sócio genro de Moro, segundo esse telefonema e essa gravação, que Eduardo Apio, o juiz ali da 13ª Vara, que averiguava e julgava o remanescente da Lava Jato, sabe? Sabe essa gravação? Houve um parecer agora de um professor da Universidade Federal de São Carlos, Pablo Arantes. E nesse parecer, esse professor da Universidade Federal de São Carlos, parecer esse feito a pedido da defesa do juiz Eduardo Apio para se defender, esse professor disse que a voz nesse telefonema não é de Eduardo Apio. É aquilo que eu falei para você, meu querido e minha querida. Eduardo Apio, se fizesse um telefonema para o filho do desembargador, que é sócio de Sérgio Moro, que é genro de Sérgio Moro, se ele fizesse isso ameaçando, ele seria muito burro, ele seria muito escroto. Mas ele não é bolsonarista não, gente, ele não é bolsonarista para fazer isso não. Então, já tem um parecer técnico de um professor da Universidade Federal de São Carlos, que é especialista nessa área, e disse que a voz não é de Eduardo Apio. O que aconteceu? Tony Garcia disse que Sérgio Moro que foi lá usar da sua arma, que é a festa da cueca, para interferir no TRF quarto novamente para afastar o juiz, o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio. Por quê? Porque a primeira coisa que Eduardo Apio fez foi o quê, gente? A primeira coisa que Eduardo Apio fez, o novo juiz, assim que Deltan Dallagnol foi caçado pelo TSE e perdeu o foro privilegiado, ele intimou Deltan Dallagnol para depor exatamente isso. Esse vai ser um juiz que vai ter coragem, pelo que tudo indica, de fazer o que Alexandre de Moraes fez para segurar a nossa democracia, esse juiz vai ter que fazer para esclarecer os abusos do judiciário dentro do TRF quarto, tendo como base Moro e Deltan Dallagnol. E por isso que houve toda essa estratagema para afastar o juiz aqui, Eduardo Apio, do seu cargo de juiz. Só que foi descoberto agora, e isso vai ser apresentado, principalmente porque hoje existe uma inspeção dentro do TRF quarto, a mando do Conselho Nacional de Justiça para saber o que está acontecendo em Curitiba. Já para, já curte e compartilha, mas muitas informações que advém de muitas situações que estão acontecendo e sendo reveladas. e isso é bom. Isso é bom porque nós queremos justiça e nós queremos deputados e senadores golpistas caçados e nós queremos Bolsonaro na cadeia pelos seus diversos crimes cometidos. E a coisa está se movimentando. Quando está tudo muito parado, aí é ruim. Aí é ruim, a coisa não está movimentando, mas quando existe essa movimentação de lá, do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal, enfim, de várias situações que estão ocorrendo, isso é bom. Porque isso corrobora para o levante da verdade e consequentemente a efetivação da justiça, pois é isso que nós buscamos. E seria esse os meus comentários. Mas eu quero saber o seu comentário. não me prive do seu comentário. Eu quero saber o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Deixe o seu comentário aí que eu leio todos e respondo o máximo que eu posso. E dá uma paradinha, curte, não esquece, está acabando a live. Curte agora para não esquecer e já compartilha. Vamos distribuir, vamos divulgar informações que trazem conscientização e cidadania. Agora, se a pessoa não quer se conscientizar também, bulufas para ela. Mas que nós vamos falar, que nós vamos mostrar, nós vamos. E nós estamos juntos nessa luta. E você que está ao vivo comigo agora no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.